Quais que são as outras fontes alternativas de potássio que a gente tem disponível? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal AgroBrasil. Se gostar desse vídeo, deixa um like aqui também, se inscreve no canal. Mas sem muita enrolação, então vamos falar sobre essas fontes alternativas de potássio. Como que a gente pode encontrar, quais que são as características, como que a gente pode fazer alguns cálculos para ver se vale a pena ou não, se a gente pode utilizar uma fonte mineral, uma fonte orgânica. Vamos falar tudo nesse vídeo, então está bastante interessante. As principais fontes de potássio que nós encontramos aí na agricultura é principalmente o cloreto de potássio, o sulfato de potássio, o sulfato de potássio e magnésio e o nitrato de potássio. Mas principalmente o cloreto de potássio, que é a fonte mais barata e também mais encontrada aí pelo pessoal, que representa aproximadamente 90% dos adubos potássicos. Esses outros três aqui, o sulfato de potássio, o sulfato de potássio e magnésio, o nitrato de potássio, são utilizados principalmente para aquelas culturas que são sensíveis para o cloro, que tem muito no cloreto de potássio, e também para quem utiliza a fertilização. Então, geralmente são adubos solúveis em água. Então, por isso que são utilizados também essas outras fontes aí, a gente já vai falar um pouco mais para frente. Existem ainda alguns outros tipos minerais que contêm potássio, porém, é muito mais difícil que você encontre numa casa agropecuária, que você encontre numa cooperativa, tipo um til sulfato de potássio. Essas outras fontes aqui, geralmente, elas são misturadas com outras, né? Para fazer algum tipo de fertilizante especial aí, aí dá uma roupagem de marketing, dá um nome diferenciado também e passa uma série de vantagens. Na verdade, é mais um tipo de um adubo aí comercializado, que é uma fonte de potássio, que existem algumas vantagens, algumas desvantagens, como os outros tipos. Então, por isso, tem que ser feito sempre a avaliação. Nós temos aí os principais tipos de adubos, né? Os nitrogenados, os fosfatados, e eu gostaria de destacar aqui que existem várias fontes desses outros adubos, tanto os fosfatados como os nitrogenados, mas do potássio fica um pouco limitado, principalmente no cloreto ou no sulfato de potássio. E o cloreto temos algumas limitações, porque algumas culturas, como eu já falei, são sensíveis ao cloro, e também um adubo que saliniza muito esse nosso solo. Então, ele também tem uma limitação de quantidade que você pode estar utilizando. Até fiz um vídeo aqui há algum tempo no canal, posso deixar a descrição aqui nesse vídeo, ou você pode pesquisar ainda, que eu falava sobre os cuidados da aplicação do cloreto de potássio. Então, existem algumas culturas que são sensíveis ao cloro no solo, não podem ter, prejudica a questão de formação de frutos, que precisam do desenvolvimento da planta. Algumas que são medianamente sensíveis, então, aquelas que mais ou menos tem que tomar alguns cuidados quanto à quantidade de cloreto de potássio, de cloro no nosso solo, e aquelas culturas também que são mais resistentes, aquelas que pode colocar um pouco mais, aí você pode ter um limite também, uma tolerância um pouco maior. Então, é interessante que vocês vejam quais são essas culturas, porque se você estiver trabalhando com alguma delas, considerar trocar, talvez, o cloreto de potássio por um sulfato de potássio, tá? E outras fontes que a gente já vai falar mais pra frente aqui. Como eu sempre falo, tudo é uma questão de avaliação à realidade que você tem na sua propriedade, na sua região, tá? E aqui, então, nós temos as principais fontes, o cloreto de potássio, muito utilizado pra formulação do nosso adubo NPK, também é utilizado sozinho, em cobertura, muitas culturas você tem que utilizar um cloreto de potássio em cobertura, porque lixivia muito potássio ao longo do tempo, etc, etc, tá? Mas a gente já falou em outros vídeos sobre características aí do cloreto de potássio. Então, ele tem 60% de K2O, nós temos o nitrato de potássio, o sulfato de potássio e magnésio, e também o sulfato de potássio, esses três aqui, eles são utilizados principalmente para a fertirrigação, muito utilizados em adubos especiais para a fertirrigação, eles têm uma baixa salinidade no solo, e alguns deles apresentam algumas vantagens, como é o caso do sulfato de potássio e magnésio, que tem enxofre, né? E tem também magnésio na sua composição, então pode fazer muito bem pro teu solo, se você estiver precisando de algum desses nutrientes também especificamente. Vamos lá, então eu queria falar pra vocês sobre uma nova fonte de potássio, que está começando a surgir aí no Brasil, está aparecendo em alguns lugares, não tem em todos ainda, que é a exploração, tem uma mina lá na Inglaterra, desse mineral aqui chamado polialita, e esse mineral foi formado, então, durante a evaporação dos mares pré-históricos, e este mineral tem na sua composição, além do nosso potássio, que é tão importante, nós temos ainda o magnésio e o cálcio, então ele é bem completo a questão de nutrientes. Tem enxofre, tem potássio, tem magnésio e tem cálcio também. Não estou sendo pago pra falar isso, não tem nenhum patrocínio comercial nem nada, mas a utilização da polialita aí pode ser uma coisa interessante, porque pode aparecer, e aí vocês já sabem também o que é. Tem que fazer a avaliação, ver se vale a pena, se o custo desse fertilizante vai valer a pena, lá não adianta ser um fertilizante muito bom, baixa salinidade do solo, sem presença de cloro, mas ele é muito caro aí. Às vezes uma outra estratégia compensa muito mais do que utilizar um fertilizante especial que esteja muito caro no mercado. E eles fizeram aí um teste, então, com utilização de polialita e também de cloreto de potássio, então eles fizeram dois testes aqui, suprindo pra cultura da soja, 60 kg de K2O por hectare, nos dois tratamentos aqui, um foi utilizado 100% de cloreto de potássio e o outro foi utilizado 75% de cloreto de potássio e 25% de polialita. E eles observaram aí que com a utilização da polialita houve um aumento de cerca de 4 sacos por hectare aí de soja. Então nós temos aí uma foto, né, de uma soja que parece estar com deficiência de potássio aqui, né, o solo também parece ser um pouco arenoso. Aqui tem algumas folhas de soja na mão do cara que está bem característico, né. Nós temos aí a região, uma clorose aqui nas bordas das folhas, já começa a necrosar em algumas partes, né, as pontas aqui já começam a necrosar, um sintoma bastante característico de deficiência de potássio também. E nós temos ainda as fontes orgânicas que a gente tanto fala aqui no canal que também são importantes para você suprir as plantas com alguns nutrientes e é o caso do potássio. Em algumas regiões, é o nosso caso aqui no Paraná, se existe uma disponibilidade muito grande dos adubos orgânicos, da cama de frango, né, da cama de poedeira também, do esterco de bovino, do esterco de suíno, veja que eles também têm K2O na sua composição e que são uma fonte importantíssima de potássio, tá? Esse aqui são os teores médios que o nosso manual de adubação e calagem do Rio Grande do Sul de Santa Catarina nos aponta, é o manual de 2004 ainda. O ideal aqui é que você verifique a concentração desses nutrientes para cada material, ou a empresa que está te vendendo essa cama de frango te fornece um laudo, ou você mesmo pode fazer uma coleta desse material e você fazer um laudo para verificar exatamente quanto que você tem de cada nutriente. Não só de potássio, mas de fósforo, de cálcio, de magnésio e tudo mais. Então, aí é importante que seja destacado. Caso você não tenha nenhum laudo, não tenha nenhum norte para saber, você pode utilizar essas tabelas também com os teores médios de nutrientes. Beleza, pessoal? Temos ainda aqui alguns outros tipos de materiais, né, aqui damos destaque principalmente o esterco líquido de suíno e o esterco líquido de bovinas, também que é bastante encontrado em várias regiões do Brasil. Então, um tem 1,5% de K2O e o outro tem 1,4% de K2O, também por metro cúbico, nesse caso. Cama de poedeira aqui, esse aqui é de um laudo, aí o resultado desse laudo deu 0,94% de potássio e tem dos outros nutrientes aqui também. Vamos ver um caso real aqui, isso aqui é um laudo de um produto desse material orgânico, dessa esterco de frango aí, que um produtor rural da nossa região aí comprou, mandou fazer o laudo e deu então as concentrações de nitrogênio, de fósforo e de potássio. Deu 2,67% de potássio nesse material que ele comprou. Então, se a gente puder fazer um cálculo aqui, um cálculo meio de padaria pra gente ver se compensa ou não utilizar esse material, nós vamos ver que a cada uma tonelada desse esterco de frango, dessa cama de aviário, você vai ter 26,7 quilos de potássio. E ele comprou a 60 reais a tonelada. Ele pagou 60 reais a tonelada. Se você dividir 60 por 26,7, você vai ver que ele pagou 2,24 reais o quilo de potássio. Se a gente fizer uma comparação com o cloreto de potássio, qual o cenário que a gente tem aqui? Uma bolsa de 50 quilos de cloreto de potássio tem aproximadamente 26,5 quilos de potássio. Não é de K2O, é de potássio. Aí nós temos que esse valor varia um pouco em cooperativa, casa agropecuária, de 80 reais a bolsa de cloreto de potássio. Ok? Se você dividir 80 reais por 26,5, você vai ver que o cara pagou 3 reais e 2 centavos pelo quilo de potássio só. Então ele pagou mais, né? Ele pagou mais aqui no cloreto de potássio só pra comprar potássio do que aqui nesse esterco de frango. E além das outras vantagens que esse material tem pra ele, como aumenta a matéria orgânica, disponibiliza cálcio, magnésio, enxofre, micronutrientes, fósforo, né? Então existem várias outras vantagens deste adubo orgânico. Por isso que a gente sempre fala que as estratégias devem estar juntas. O adubo mineral é muito importante também, pra alguns casos, né? Mas o adubo orgânico é muito importante principalmente se você quiser melhorar a tua fertilidade do solo ao longo do tempo. Então ele teve uma economia aí de 78 centavos só levando em consideração o potássio. Ele teve aí disponibilizado com essa dose cerca de 347 quilos só de potássio por hectare. Sem contar os outros micronutrientes, sem contar o cálcio, o magnésio, o fósforo e tantos outros. Então esse aqui é um cálculo que a gente deve levar em consideração e deve fazer também pra verificar se existe ou não existe vantagem de utilizar um ou outro material, pra gente pensar um pouco realmente na hora de montar a estratégia da adubação, na hora de pensar também quais fertilizantes vão estar sendo disponibilizados lá no nosso solo. Tá ok? Nós temos ainda algumas outras fontes aqui que a gente poderia citar pra agricultura orgânica. Nós temos a rocha fosfática fina, ela também tem potássio na sua composição. Temos a rocha fosfática grossa. Nós temos a cinza de madeira fina, muita gente me pergunta aí sobre cinza de maneira, cinza de madeira grossa, temos casca de café, né? Também são outras fontes que tem potássio na sua composição. É claro que tem muito menos potássio do que uma cama de frango, por exemplo, ou muito menos potássio que um adubo potássico especificamente, um sulfato ou um cloreto de potássio, mas ainda assim tem e também podem ser considerados, tá? Porque não são só fontes de potássio, mas de outros nutrientes e também de melhoria de uma maneira geral da fertilidade do solo. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir, conheço o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, tá onde a gente vai desde o início como fazer a coleta até o final, como fazer as estratégias de adubação e tudo mais, o link fica aqui na descrição, o primeiro link da descrição. Deixa um comentário também se ficou alguma dúvida, dê sugestões para vídeos, entre no nosso grupo do WhatsApp que tem um networking aí, tem produtores de várias regiões do Brasil, beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo e tchau, tchau!